Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Dois jovens foram abordados pela Brigada Militar em Tapes na madrugada deste sábado. Segundo informações, os jovens de 17 e 18 anos estariam tentando assaltar motoristas na RS 717 usando uma moto, com placa adulterada e numeração do chassi e do motor raspadas. Eles empreenderam fuga por algumas ruas ao avistarem a viatura da Brigada Militar, mas foram abordados entre as ruas Oscar e Sadi Matzenbacher. O menor foi entregue ao responsável. Já o maior, identificado pelas iniciais LEPB, foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento para o registro da ocorrência. A moto possui características de furto, mas não pode ser identificada pelos policiais em virtude das adulterações. O veículo foi recolhido ao depósito de Camacuã e deve passar por perícia. Os jovens seriam residentes de Sentinela do Sul.